Olá pessoal, tudo bem? Você tem uma blusinha com mancha de desodorante na sua casa? Se você tem e acha que não tem solução, veja só a dica que eu vou dar, uma dica caseira, que você pode tirar a mancha em casa. Vale ressaltar que essa mancha é aquelas manchas mais recentes, as manchas mais antigas requerem um produto químico, então mancha caseira é aquela manchinha recente para manter a blusinha sempre com cara de nova. Veja só! Faça uma misturinha usando bicarbonato de sódio e limão, faça uma pastinha e você vai aplicar aonde está manchado na blusa seca. Com a ajuda de uma escova, uma escova especial para roupa mesmo, você vai dar uma leve estregadinha e vai deixar agir essa mistura por pelo menos 15 minutinhos. Passou os 15 minutos, você vai notar que a blusa ficou mais amarelada, não tem problema, isso vai sair na lavagem. Depois que você fez esse processo, você vai colocar num balde água, vai misturar nesse balde sabão em pó da sua preferência, e também você pode colocar um alvejante em pó. Deixe a peça de molho por pelo menos 30 minutos e lave normalmente na máquina. Se você notar que não saiu a mancha, repita esse processo. E ficou assim, finalizou, ficou sem as manchas. Eu vou repetir mais uma vez para deixar ela um pouquinho mais clara, mas pode ser que ela saia no primeiro processo. Eu espero que você tenha gostado da dica, experimente lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti